Entendo onde vários percorrem na sarjeta Caçando assunto das caras, sujeito em conta treta Pois o assunto formula, pega e escreva A foice leva a rápidos que tem clareza Meu chapa, lágrimas nem sempre um ato de fraqueza Quando eu falo de MC fraco eu faço DLC Faz tensão do verso, nem se baixa DLC Agora cê vai morrer, não adianta correr Eu te garanto que aqui cê não vai sobreviver Porque te matar ninguém me impede Mas como matar algo que tá morto The Walking Dead Você sabe que nessa daqui camarada Cê não sobrevive sozinho Cê falou de presidente, minha rima te espanca Vim pra causar na merda, Corrin na casa branca Muito fraco pra ser MC Por isso eu te garanto, no primeiro eu já venci Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Não é questão de extensão, o rap é propenso Não é extensão e se mandar uns versos bem extensos Cê entendeu? Essa que é a levada Minha rima é tipo a extensão As palavras estão interligadas Cê entendeu? Eu faço a poesia Não é presidente, só que cê perde nessa oligarquia Cê entendeu? Qual que é a fita? Manda um foda-se pro Dória Cê leva voto, só que não leva vitória É tipo Real Madrid Pode crer, cê é baba ovo É Real Madrid Perdeu no jogo, agora perde de novo Cê entendeu? Cê entendeu? Mas pode vá Cê tá ligado, o rap é concreto Cê vem de trocadilha, eu te mato com um papo reto Pro, 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 pro Barulho pras rimas do Jafari Barulho pras rimas do LZ Barulho pro Jafari Barulho pro LZ 1x0 Jafari LZ recomeça Barulho pro Jafari 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 Não manjo de futebol Cê não aguenta, então toma o Ingove Só que eu represento tipo Romário Clássico Como a Copa de 99 Cê entendeu? Real Finta, meu parça Kill O LZ tá show Então é golaço Você é gol de placa E agora o LZ que mete o gol Tio, cê tá ligado que o verso eu mostro que é maestria, eu sou bruxo Tipo o Ronaldinho, só que eu vou batendo no MC São Paulino e também no Gaúcho Cê entendeu qual que é a vida, o verso imperial Né 2015, mas você passa vergonha, a aldeia tá virando um nacional Cê faz cara de zoado, porque você não vai manchar Mata ele, mata ele, mata ele Cê é um Romário, não cê é um cabaço Cê é criança ou só bebendo, te carrego nos braços Aprender sobre a copa Cê quer rimar comigo, mas aqui você não topa Cê quer falar do nacional, se fudeu Tá sabendo mais da minha vida do que eu Eu tava lá, cê tava em casa assistindo Frixando, olhando e sorrindo, falando Tá destruindo O que você não fez Conquisteu nacional em menos de um ano e um mês Já você, meu rapaz Pra ser sagaz Tem que treinar 10 anos E mais 10 anos a mais Vencerou 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 Vamos lá, família Barulho para as rimas do L.C. Barulho para as rimas do Jafari Jafari, campeão da catagéstica, batalha da aldeia Vi salve o campeão, vi salve o campeão Vi salve o campeão, vi salve o campeão